Reforço do Botafogo para o segundo semestre de 2024, Alan, foi indicado por Felipe Coutinho ao Vasco. A informação é do repórter Tiago Carvalho, da Band, que diz que o pré-contrato assinado com o Clube Alvinegro, dificulta uma possível transação. Aos 33 anos, Alan, deixou o alvada e já deu até entrevistas anunciando a ida para o Botafogo. Ele vai se apresentar ainda este mês e poder jogar a partir de julho, quando a janela de transferência se abrir. O repórter, Felipe Coutinho e Alan, são amigos desde os tempos de base no Vasco. Segundo o repórter, o volante indicou a pessoas próximas ter vontade de voltar a atuar com o Meia. Em relação a Felipe Coutinho, o jogador está próximo de acertar com o Vasco. O Botafogo tem interesse, mas vai entrar no circuito apenas se o Clube Cruz Maltino não fechar a contratação. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.